Vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Iradir Pietroski assumiu nesta segunda-feira a presidência. Foi na 49ª sessão especial do Tribunal. Ao se despedir do cargo, o ex-presidente Marco Peixoto agradeceu o apoio recebido em seus dois anos de mandato. Um ano renovável por mais um. Na cerimônia que reuniu o governador José Ivo Sartori, deputados, secretários, prefeitos, tribunais de contas do Brasil e convidados, o novo presidente, que foi por cinco vezes deputado, anunciou duas metas. Criar um centro de avaliação de políticas públicas, em especial educação, saúde e segurança, e qualificar a relação do tribunal com o poder legislativo. Durante os pronunciamentos do evento, realizado no auditório Romildo Bolzan, o governador Sartori recebeu várias mensagens de apoio à sua gestão.